Baroca é Baroca, Fábio é Baroca Baroca é Baroca, Fábio é Baroca Baroca é Baroca, Fábio é Baroca Olha papá, está no ponto dele Homem é de bon croçon, Pou dessou manda bimunduê Pou dessou manda bimunduê, Bizuda non se pobre Homem é de bon croçon, Pou dessou manda bimunduê Pou dessou manda bimunduê, Bizuda non se pobre Nessou cada é poça, Pou dessou manda bimunduê Mundu angé kukapé bim, Nessou cada bimunduê Nessou cada é poça, Pou dessou manda bimunduê Mundu angé kukapé bim, Nessou cada bimunduê Baroca é Baroca, Fábio é Baroca Barocca é Barocca, Fabio é Barocca Olha papá, tá grigoso, aventa Homem é de bom croção, o de sou manda de mundo O de sou manda de mundo, isso lá não se pobre Homem é de bom croção, o de sou manda de mundo O de sou manda de mundo, isso lá não se pobre O de sou cadê força, depois eu aguenta flá de mundo O de sou cadê força, depois eu aguenta flá de mundo O de sou manda de mundo, o de sou cadê força Barocca é Barocca, Fabio é Barocca Barocca é Barocca, Fabio é Barocca Olha papá, olha Barocca com Fabio Barocca é Barocca, Fabio é Barocca Barocca é Barocca, Fabio é Barocca Barocca é 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 Barocca Das asuai ue papa Quanta mula curie Baroka ue Quanta mula curie Oi baroka ue Quanta mula curie Fabi ue Quanta mula curie Oi Fabi ue Quanta mula curie Baroka ue mama Quanta mula curie Baroka ue Quanta mula curie Oi Fabi ue Quanta mula curie Fabi ue mama Quanta mula curie Baroka ue Quanta mula curie Oi baroka ue Quanta Mula Curie, Barocca Mama Quanta Mula Curie, Aye Fabi Wey Quanta Mula Curie, Fabi Wey Wong bao 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 Tchau, tchau. Tchau.